Jesus, me ensinou o que é amar E assim, de uma forma sem igual Se fez música sem fim dentro de mim Jesus, me mostrou o que é amar E assim, de uma forma sem igual Se fez música sem fim dentro de mim E o meu coração se abriu para Deus Meu Salvador, meu Criador O meu coração se abriu para Deus O meu coração se abriu para Deus